O que é o motorista que estava abastecendo? As margens do Ribeirão Riacho Fundo, quando nesse local onde agora os policiais estão trabalhando, o corpo foi encontrado na água. Essa pessoa não teve a identidade revelada, mas tem cerca de 30 anos. E segundo, o que já foi verificado ali inicialmente, essa pessoa pode ter sido morta entre sábado e domingo. Foi vítima de facadas. Foram verificadas várias marcas no corpo, uma no abdômen, um golpe já mais forte, inclusive teve exposição de vísceras. Outros golpes atingiram os braços dessa vítima, possivelmente golpes de defesa. Os policiais recolheram também um par de chinelo vermelho. Essa vítima tem várias tatuagens nos braços, também nas pernas. Foi aqui nesse local que o corpo foi encontrado. Essa área aqui foi periciada com o auxílio do corpo de bombeiros. O corpo foi retirado aqui do Ribeirão, foi colocado às margens, onde foi periciado e depois recolhido pelo Rabecão. O IML já finalizou o trabalho aqui juntamente com a perícia e foi exatamente ali, ao lado dessa barreira aqui de proteção, é que o corpo estava. Um detalhe é que aqui ao lado dessa árvore, nas folhas, tem algumas marcas de sangue. O corpo estava exatamente lá embaixo, um pouco mais à frente de onde estava, tem uma marca grande de sangue. A suspeita é que essa vítima tenha sido arremessada daqui, bateu de cabeça e caiu entre essa barreira aqui, esse muro, e esse pedaço de madeira que está preso nesse local. Além de várias facadas pelo corpo, a perícia também verificou que essa vítima estava com marcas de uma pancada na cabeça. Não se sabe se é do momento que ela foi arremessada ou se foi das agressões que ela sofreu aqui em cima. Por enquanto, esse homem não foi identificado, várias pessoas estiveram aqui, moradores aqui da Granja Modelo Riacho Fundo, vieram para cá, mas ninguém reconheceu essa vítima. Das tatuagens que ele tem no corpo, na perna direita, uma tatuagem de um palhaço, escrito More Love, já na perna esquerda, uma tatuagem de uma carpa. Ele ali do córrego tem marcas de sangue, um indicativo talvez que essa pessoa tentou fugir dos agressores, mas foi perseguida, espancada, esfaqueada e também atingida possivelmente com pauladas. Além de um corte profundo no abdômen, que teve exposição de vísceras, essa pessoa estava com um corte muito grande no ombro. A polícia civil, por meio da 29ª DP, é quem vai investigar e saber de fato o que aconteceu aqui. Junto com os elementos colhidos pela perícia, os policiais civis agora têm a missão de identificar essa vítima, saber o porquê ela foi morta e o principal, quem são os autores. Pela violência utilizada contra esse homem, possivelmente foram mais de dois assassinos. DF Alerta, notícia sem fake news. DF Alerta, notícia sem fake news.